Eu adoro ser uma mulher. Tivemos pessoas que prepararam com elas localmente as perguntas, porque não é fácil falar para uma câmara quando se vai falar sobre a nossa vida íntima para milhões de pessoas. As pessoas têm de se preparar e concordar em fazê-lo. Isso exige um trabalho de preparação. Filmámos durante dois anos, mas tivemos quase um ano de preparação antes disso. Foram entrevistadas 2 mil mulheres em 50 países, uma quantidade considerável de refletir sobre a educação, o mundo do trabalho, mas também sobre a independência financeira, a sexualidade ou a menstruação. Este documentário é uma oportunidade para ouvir palavras inauditas e ver tanto as injustiças sofridas como a força de resistência que anima as mulheres em todo o mundo. O filme está disponível gratuitamente para as associações e organizações que desejem transmiti-lo.